Ora boas Youtubers, se me volta então para mais um vídeo, e estamos a iniciar uma nova série, Uncharted. Primeiro Uncharted, vou passar os quatro, vamos começar por o primeiro obviamente, Drake's Fortune. Saí um bocadinho da história, mas já havia há tanto tempo que eu já não me lembro. Eu acompanhava Rick the Phasers. Vou estar sempre a olhar para ti, não é? A minha namoradinha está ali deitadinha a olhar, nem querias que eu viesse a jogar um jogo de terror, porque ela ficava com medo. Então está ali a ver-me a jogar Uncharted e isto não me vai dar spoilers. Vamos ver se não vai. Portanto, eu pensei, visto que isto estava free na, agora ia dizer Steam, na Plus, e temos acesso a eles, e eu queria jogá-los, e queria gravá-los. Vou começar pelo primeiro. Vamos lá. Eu acho que os Framês não são muito grandes para não. Não. Falando do primeiro não. Vês? Falando do primeiro não. São curtinhas. Agora, tem isto em português. Mas a minha ideia... Vamos deixar assim, depois já sei. Imagina, eu não gosto de ouvir as vozes em português. Eu gosto de ouvir o original com legendas em português. Já vemos o que é que se passa e o que é que se está a passar. O que é isto? Corrida de velocidade, não é? Ah, é speedruns. Talvez. História. Dificuldade. Estes negadores. Normal ou fácil? O que é que é desfrutar? Não sei se isto vai dar para mudar, será? Se calhar não dá. Mas eu vou ajudar. Diz? Mas eu vou ajudar. Que legal ao jogo, não vou jogá-lo mais. Pode tentar esmagar a deda. Ai meu, ai. Já não tem mais chão? Vou usar os fornos novos. Deve haver um começo de qualquer grande coisa. Já não tem legendas? Mas continuando até... 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 Não sei o quê. O final até... Até... Não ali o resto. Para ti é estranho que nem sequer estás a ouvir, não é? Mas é que eu já ajudei... Estou aqui junto à costa do Panamá onde acaba... Legendas. Ligado. Mas é que era isto em inglês? Já me olhou. Nossa. Isto é ela. Eles refizeram isto tudo, não foi? Isto é assim até parece obsceno. Isto é um remaster. É tipo HD. Pensava... Que não acreditava em mim. Bem... Eu fiz a minha pesquisa e, pelos vistos, Francis Drake não tinha filhos. Bem, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo... Não se pode profanar. Um caixão vazio. Mas que diabo? Vai ter alguma coisa aqui. Um livro? Oh meu Deus! Que esperta. O que é? Mostra lá. Não, 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 não. Nem pensar. Só falamos no caixão. Mais nada. Espera aí. Se o meu programa não tivesse financiado esta exposição, então... Ah, eu pensei que eles estavam abusados um com o outro. Mas não. Mas se conhecem. Não, não, não. Não se esqueça... Do que ia dizer. Sully. Sully! Despeça-te. Ok, ok. O que é que se passa? Piratas. Piratas? Sim. São dos modernos. E não fazem prisioneiros. Ou menos masculinos. Espera. Do que é que está a falar? Ah, não podemos chamar as autoridades ou algo assim? Ah, seria uma excelente ideia. Mas não temos propriamente licença para estar aqui. O quê? Então os piratas são... São polícias, será? E o que é que é pior? É óbvio que nunca esteve numa prisão panamiana. Sabe usar esta coisa? Sim, é como uma câmara. É só... Apontar e disparar? Linda menina. Vamos a isto. Como é que nos encontraram aqui? Ah, tem nada de... Espera aí. Eu quero ver se consigo... Eu não quero saber das saídas. Eu gostava de mudar para... O mesmo. Nada disto. Visualização. Comandos. Ah, isto dá para mudar aqui. Dá para mudar a dificuldade. Não dá para mudar o... Não sei. Vamos deixar assim. Eu tinha despistado. Afinal, o que fizeste para nos evitar? Ah... É uma longa história. Ei, é só tão mal algum isto, não. Não sei. 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 Isto está me a dar dicas. É que estou a cagar nisto. Poresch. Estão a cagar para isto. No Tassão... Ah, ok. Isto é para dar parrada. Combina 6. Ah, o que é que tem ali? É um caso esquisito isso. Eita! Por exemplo, eu vou comer assim mesmo. Agora! Ok. Eu não sei, mas eu sou muito mau ao virar. Eu não sei. Eu não sei jogar. Ótimo. Tem que aprender a mexer ainda. Então, Sully, onde estás? Que salve? Onde está o Sully? Onde está o Sully? Eita! Está na certa hora... Eu mato uma e outro. Andá! Andá! Vês? Não percebeu. Eu não consigo ouvir. Como eu mato? Não! Olha a câmera aqui em cima. Eita! É que eu tenho uma espécie para te perder. Que caralho. A arrebentar com isso não é bom. Muito bem Sully. Não tem vida. Ah! Aquela é o Sully. Oh! Graças a Deus. Vamos. O parque vai explodir. Temos de saltar. É. Saltar. Vamos fugir. O que está a fazer? Ok. Vamos lá. Salta. Sim. Viste? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Algum livro de fora. Não vos posso deixar sozinhos por um minuto que seja. Vamos lá. Tinha tudo sob controle até que fizeram explodir o barco. Está bem? Com a câmera no ar. Com a câmera no ar. Vejam só que ela é. A bonita e talentosa Helena Fischer. Vou ter de filmar esses elogios. Na verdade gosto mais de atuar nos bastidores. Victor Sullivan. Vamos lá. Por amor de Deus. E que tal seíssemos daqui antes de darmos ainda mais nas vistas? Traço o livro da série. Então? Um pequeno presente do Sr. Francis. Com quem então encontraste o caixão? Espera um pouco. Isto é aquilo que eu estou a pensar. O diário perdido do Drake. Ele forjou a sua morte tal como eu tinha dito, Sully. Devia estar a tramar algo em grande. Pois. Mas é melhor isso ficar só entre nós. Agradeço o empréstimo, Sr. Drake. Drake ganha o direito de ver esse diário quando aterrar-nos. Repara bem. Quando o Drake partiu para o Pacífico, apanhou a armada espanhola completamente de surpresa. Capturou os seus navios e levou todos os seus mapas, cartas e diários e registou tudo neste diário. Aham, então isto. Quando ele voltou à Inglaterra, a Rainha Isabel confiscou todos os seus mapas e diários. Incluindo este. E fez toda a sua tripulação jurar silêncio. Sim, então isto está aqui. É que o Drake descobriu uma coisa naquela viagem, Sully. Uma coisa tão secreta e tão valiosa que não podia vir a público. Ok, Nate. Agora faz de conta que essa história toda não me interessa nada e vai direito ao assunto. Pode ser. Estou a ver que só estás interessado no clímax. Deves ser um sucesso com as mulheres. Nunca tive reclamações. Muito bem. Vou direto ao que interessa. Só para ti. O grande Eldorado. Ele estava mesmo a tramar algo em grande. Diz mais alguma coisa? Ah, agora já te interessa, não é? Sim. Bem, infelizmente não. Mas não lembro da história. A última página foi arrancada. Estou a dizer-te, Sully. É desta. É mesmo desta. É, muitas vezes. Só que... Temos um pequeno problema. Sim, foi isso mesmo que eu disse. Explodiu. Afundou-se. Mas esta, esta no futuro não vai ser mulher nenhuma. Vai, não vai? É assim que ela vai... É assim que vai ser. Estou-me a lembrar da cara dela. Estou-me a lembrar da cara dela. Ela está como nova. Estou-me a poder dizer que ela sempre fosse a mulher nenhuma. Então vai lá dizer-te que acabámos de descobrir a cidade de Ouro Perdido e talvez o seu produtor consiga meter a notícia no telejornal. Por favor. Nate, confias em mim? Mais ou menos. Ótimo. Vamos ter todos os ladrões do mundo a tentarem chegar primeiro que nós a este tesouro se não alargarmos aqui agora mesmo. És um verdadeiro cavalheiro, Sully. Eu sei. Não se faz. Mas isso passa. Não, eu não. Não quero saber se já não temos orçamento. Já percebeste que esta poderá ser a maior notícia do ano? Olá. Não, não confio neles, ok? Por isso é que temos de ser rápidos. Arranja-me os operadores de câmara e eu prometo, ok? Olá, amarela. Como é que ela se chama? Já devia estar à espera desta. Aham. Helena. Ela se sentira a som. Aham. 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 Sim, boa tarde. Vamos deixar a coleira. Para a busca do Eldorado. Espera aí, Nico. Espera, rapaz. Já não sou tão novo como Dantes. Caraca, já está batido? Está velho. Está velho aqui? Mas não foste velho demais para aquela empregada de bar em Lima. Ah, isso foi diferente. Mas tenho de admitir. Foi igualmente desgastante. Que bonito, cara. Bem, aguenta-te aí, velho. Estes primeiros na santa bonitos. Estamos quase a chegar. Os gráficos não são assim... Coéss. Alguma vez te contei sobre aquela vez em que vendi um santo falso do século XVI ao Pablo Escobar? Pablo Escobar. Ah, foi uma jogada arriscada. Mas quando ele deu por isso, eu já estava. Está para correr. Vem, estás a ouvir-me ou não? Preso em cada palavra. Ora, para que gastar dinheiro? Vês? Já andas aos tiros. Sem querer. Andas aos tiros, meu. Vês, certas é que há coisas escondidas, não é? Não é? Hum. Nada? Qualquer coisa final. Tem muita coisa legal. Ah, não é? Não é? Ah... 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 Não é? Ah... Ah... Não é se não é que está só, aí? Ah, não é? Olha uma cascada. Como é que a gente estava bem? Este calor... Estás a respirar da floresta? Estamos muito longe da Inglaterra Ele está todo cagado Já E aquele amelete aqui? Então? Estás perdido, é? Não percebo Segundo isto estamos num sítio certo Não deves estar ali, disse bem Deixa ver Não, é aqui mesmo Não há nada aqui, Nate Outro maldito pepo sem saída Tens de deixar entrar? Calma, Sully Vá, relaxa Tens de deixar entrar? Vamos dar uma vista de olho Já que ele diz que aquele é ali Tens de deixar entrar Se não está ali Tens de deixar entrar Não percebo o que é que estás a dizer Encontrar a entrada Encontrar a entrada Então o aparelho que ele tem no GPS Diz que o sítio é ali Sim Mas não está ali nada Sim Portanto, é uma vez de ir à procura Tens de procurar uma entrada Porque depois eu estava a perceber Não, mas eu estava a perceber O que tu estavas a dizer Tens de deixar entrar Não, achar a entrada Tens de falar alto que eu não consigo ouvir Achar a entrada Eles estão ouvindo o vídeo 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 Mas este gajo está Está parvo Estão aqui encontrar a entrada História É Oh Bom Assim está bem Achas que isto será da inca? Não, é mais antigo do que isto Deve ter para aí mais uns dois mil anos só mais dois minutos sim, dá vontade de andar a correr não queria fazer cá em cima nada está a subir mais? não olha quem é a volta estou aqui a andar? olha é que eu sinto que eu deveria correr mais isso não corre nada não tem aqui um não há um botão para correr mais ainda vais a cair outra vez não percebo bem quando é que é para saltar é que eu não percebo como é que é para saltar é um bocado esquisito o chão aí embaixo parece esquisito é? é? é que tem o chão não sei daí ah, pois é que quando passei ali senti madeira a hora de abrir uma entrada vamos jogar ali para cima é, não é? já está não há um bocadinho não há um bocadinho também não acertei num sítio não há um bocadinho mas com certeza que é isso ah, o que é que é que é é que é vou ser por aqui há bocado senti senti madeira isto é só madeira não, mas só estou a ver isso já pode ser para se chegar lá para cima é que eu não sei saltar isto irrita-me tanto, meu a cena já é simples, meu salta, meu salta 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 ah, vai-te cagar mas estou certo, é isto? ah, sim ah, nem sabes acho que sim, já não me lembro vou estar a meia hora de vídeo a tentar saltar para ali a tentar saltar uma bombadinha ah, meu Deus ah, este jogo vai até para aí em 70 episódios, mais ou menos pelo tempo que estás a levar-lhe ah, pô, eu não percebo, meu não acerto no sítio deixa de só cair, não salta isso é o que eu fiz há bocadinho está ali o jantar espera está toda a jantar espera parou isso é que depois dá ritmo com isto não me corro bem não, agora não saltes tanto quer dizer, não saltava nada agora não saltes tanto não percebo isso é o que eu fiz é o que é estapidez, meu pô, dei 10 saltos aqui, meu isso é mais fácil de perceber É verdade, até se eu fizer assim. Como é que eu faço isto? Não saites tantos, é... Eu já estou desistindo desta ideia, acho que não é para fazer isto. Por favor, não estou a ver nada para fazer. É só ir lá para subir e ir para cima. Tico uma pedra... Ou seja... Isto deve ser a coisa mais fácil do mundo. Estou aqui. Acho que parece no primeiro desafio. Que estupidez. Oh meu Deus. Que bom. Certo. E se te jogasse assim. Ah, vai-te cantar, meu. Nem era para fazer aquilo. Agora deve ser para baixo, não é? Deve ser para jogar esta pedra para algum sítio, não? Sim, mas como é que é hoje na pedra? Está lá a pedra por ser qualquer coisa. Está lá. Ah, não consigo. Isto é muito esquisito. Mas ele parece qualquer coisa. Fazer o que está ali à parcela. É para fazer isto. Ah, faz isso. Deve estar a fazer uma coisa que não era. Ah. E vai ser mesmo para saltar daqui de cima. Ou então jogar a pedra lá para baixo, não é? Ou então jogar a pedra lá para baixo, não é? É. Não vai saltar lá para cima. Bom trabalho, Jager. Vai ter aqui um... Bom trabalho, Jager. Trabalho por caraças. Estou aqui dez minutos às voltas. Mas é uma coisa que nem era para fazer, não. Parvice. Claramente está para perceber que eu não gusguei isto. É, ah, desce. Vem cá, é já, não é? Ah. 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 Estou descuindo. Um lugar tão caloroso e acolhedor. É, não é? Não é exatamente o que esperavas, pois não? Pois. Onde está o raio do ouro? Ah. Este lugar já foi limpar há séculos. O raio do pirata inglês. Isto não aparece no filme, é? Não. Não foi o Drake. Eu não sei. Eu não vi um filme. Olha para isto. Parece que os espanhóis chegaram cá antes dele. É. É. O que te deu, Sully? Acho que isto aparece no filme. Não anda por miserável pedaço de platão. Eu estou enterrado em dívidas. Eu estava mesmo a contar com isto. Uhum. Não sei nem, irmão. Não sei. Deixa-me adivinhar-te. Acho que eles cagaram um bocadinho a situação. Juntaram boas cenas de vários filmes. De vários jogos. Bem, alguns maus negócios. Pois, sempre te avisei para te afastar das más companhias. E das meninas bonitas. Ah é? Olha quem fala. O que queres dizer com isso? A jornalista? Vi bem que lhe estavas a fazer olhinhos. Helena? Achas? Deixei de ter qualquer hipótese com ela assim que a abandonámos naquela doca. No amor e na guerra vale tudo, miúdo. Então e se não os conseguirmos distinguir? Nesse caso, estás metido em serios. Já viste o lixo que os espanhóis deixaram para trás? Viste? Não é? É? verkávionos há imprimos. Viste a plana? Temos de ver uma forma de desmarrar pelo outro lado. Não estou sem brincar. As paredes. Vês as paredes? Vês as paredes. Há bocado tiveste a andar pelas paredes. Aham. Ei, aquilo ali parece um velho barril de pólvora. Vês parece um velho barril de pólvora? Sim. E o que é para fazer a paraventa com ele? O que estava aqui ao canto? Já vi aquilo a brilhar? Experimente a disparar contra o barril. Talvez a pólvora ainda esteja boa. Eu vou disparar para ali. Ha! Vai funcionar! Fácil. Já tinha pensado nisso. Experimente a tirares para o barril. Pode ser que a pólvora ainda esteja. Tanto, tanto. Já estamos a chegar aos 30 minutos. Mas eu vou andar mais um bocadinho. Dei ali 10 minutos à volta. Dei ali. Vamos. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Hum. Bom dia. Era para ir para aqui, não? Para ela? Não é para aqui Mas tenho que fazer qualquer coisa aqui Se é tipo o elevador Deixa Se é tipo o elevador Ah ok, tenho que ficar aqui já Deixa estar, eu faço isso Ah, aí não vai Então se tudo isso, que é? Estás a ver onde está lá? Eu mantenho-a aberta Vc, consegues bloquear do outro lado Ah, bloquear com o que? Isso Ok, podes largar Isto devo aguentar Azeve, era aí Quando eles passam aqui, arrebenta-se Óbvio Foi para um tris? Esperemos que este sitio tenha uma porta das traseiras Claro que tenho Sabes isto parece familiar Acho que há alguma coisa sobre isto no diário do Drake Então vamos ver O que é que se passa aqui? Pois, cá está Parece que isto é uma espécie de lamparina ou braseira Vc se consegues acendê-la Ok então, depois de todas as reclamações sobre o charuto Agora até dá jeito, bem? Não dá jeito, aham Parece um... Sim Hum Ok Temos de ter vários puzzles, não é? Eita E a gastar balas para atacar aqui Temos de tirar os destroços daqui, ok Como é que queres fazer isso? Opa, não vejo Puto Então vamos fazer o que? Vamos arrebentar aí com o fogo lá em cima Esta maneira está bastante seca Aposto que podíamos queimá-la É isso, não é? Lindo GAS TEM Pensa um bocadinho A situação é diferente A situation é diferente E agora? E agora? E agora, olha A instalada Ela aparece Diz? Ela aparece Acho que... Não é disso acho que é bom Oh Solibus é daqui, amigo. Deixa-me mais rápido. Se não assim não te safas, amigo. Não sei para onde é que estou a ir, mas... Para baixo. Vamos a ver... Isto. Assim que era para aguentar. Ah, mas as armas já raspeu de caminho. Ah, você está com as armas pelo caminho. Isto, pode ser mais rápido. Não, mas se passa atrás das tuas. Isto é que tem molho desde aqui. É mais rápido. Acho que há uma escada por trás dos troços. Uma escada por trás dos troços. Estavam ligados. Vejo. Não há escada nenhuma. Os troços, diz eu. Estão a escada dos. Vê se consegues encontrar uma manaire a tirar este misto daqui. Estes ajudando o homem a descer. Estes ajudando o homem a descer. Acho. É o barrigo. Olha isso, uma escada. Não há escada. Não há escada. Uau. É mesmo velhote. Está a descer. Entendi. Tem que habitar o jogo que isto não está famoso. Estou cá a andar. Estive à tua espera. Está agora. Zé Mareco. Está a tempo a dois lados. Fecha um e abre outro. Já fostes. O que foi agora? Não sei o que é que vou fazer aqui, mas vamos tentar fazer o que é que vai fazer. Eu conheço estes símbolos, diz ele. A ordem destes símbolos. 3, 4, 2, o último é o 1. Então deixa-me ver o que é que isto é aqui. Isto é a carinha do coisa. A carinha do coisa é o último a fazer. O último a clicar. Ali está mais um aqui. Claro que vou cair. Claro que vou cair. Isto aqui é o quê? O 3, não é? Isto é o 3, achou? E este? Isto é a carinha. Isto não é para clicar. Onde é que estou? Ah, estão aqui os outros dois. Onde é que eu vou ali? Depois mandaria que força o outro. Não sei o mesmo sitio. Onde é que eu esqueci? Mas imagina ir para a frente. dá para ir mais para a frente? Não. Consigo saltar para ali? Nem saltar consigo? Nem sei saltar? Sou muito mau a saltar meu. É, já percebi que isto é uma ordem e tenho que clicar num e no outro e no outro e no outro. Gostava de saber como é que vou clicar neste só para ver o que é que faz. Mas eu sei que isto tem uma ordem, não é? Isto fez ali qualquer coisa. Aqui, ah, aqui também dá, ok. Deixa-me ver o que é que é este. Estás a ver os desenhos? Estás a ver os desenhos? Estás a ver os desenhos? Estás a ver os desenhos que estão aqui. Não vai pela parede, encarra-te. Sim, mas eu não quero, eu quero saber a ordem disto. Estás a ver, tens estado a ver as portas, não deixes os desenhos? Este é o primeiro. Mas este, qual é a porta? É esta aqui do canto? Não tens, tens as portas. É. Ok. Então é a roda. Eu não sei qual é este terceiro. É este em baixo? A cara é o último. E aquele pássaro manhoso será este? Então, pássaro é o segundo. Este é o primeiro. Primeiro. Ok. Vou primeiro, segundo. Pássaro é o segundo. Segundo. Terceiro, aqui deste lado. aqui no meio. E depois salto para aquele. É isso. Pronto, este é o que eu quero tentar perceber. Eu tenho que ir para lá para o canto. Depois de fazer este passo, acabamos o episódio que já vai com 40 minutos. Sei, então. Ok. Ok, vamos aqui. Ou faz qualquer coisa. Está a acontecer algo. Agora, a minha cena é, será que isto tem tempo? Ou será que ele me deixa estar aqui eternamente a fazer tudo? Isto não é uma questão que se faz. Segundo. Errado. O pássaro não é o segundo? Ou isto não é o pássaro? Terceiro. O pássaro é este do canto. Ah não, isto é o terceiro. Estava a pensar que isto era o pássaro. Ainda que andei aqui às voltas. O pássaro não é o outro. Este é o outro. Agora temos que ir ao pássaro. Que é lá o que traz. Vamos para aqui Será este? Depois temos de voltar para trás Vamos guiar aquele outra vez Agora temos de voltar para trás e saltar ao outro lado Se eu consegui saltar Já vimos que os meus saltos são horríveis Não consigo perceber qual é o timing do salto Para aqui Afeito! Isto agora enche de água O salí vai lá para baixo e... Morre por todos Ah, mas tem água lá em baixo Só que tem na água Estilo vai começar a subir, não? Vai ter umas escadas para baixo, não é? Muito fundo! Pois é, o gajo já saltou lá para a frente ou vamos para trás? Espera aqui que eu vou ver Saltar para a frente é uma máquina Tudo bem, tem cuidado! Está para onde as escadas? Ah, está ali aqui lá Mas vamos ver o que se passa lá em baixo Quando? No próximo episódio Ficamos para aqui, espero que tenham gostado Muito gajo que gostaram A minha fofinha está ali deitadinha E eu em princípio já não vou gravar mais Só assim um primeiro episódio para que conhece Aliás, eu vou gravar a série toda Não vou gravar mais hoje Foi o início de Uncharted Drake's Fortune O primeiro antes Oi? O que está a fazer? 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 E pronto, ficamos por aqui Isto agora vai ser dia 5 dia 9 basicamente começa a terça em princípio eu vou tentar que não não corta na corte acaba agora não tem eu só diz que vai ser na terça vai ser terça quinta e sábados talvez e entretanto vou começar com o motor e pequeno comecei e vamos ter esses dois jogos agora durante um tempo não sei quanto é que este jogo vai ter mas vão ser vídeos de 30 minutos e não de 40 este 40 foi só porque foi o primeiro vale um grande abraço e queim bem e vejo-vos no próximo vídeo